Depois do vídeo ferrarista temos o vídeo taurino pra vocês, falando sobre exclusiva do Max Verstappen e a possibilidade real de uma troca de piloto na Red Bull ano que vem, vamos falar sobre tudo isso agora. Comprando a sua camiseta até o dia 15 você recebe antes do grande prêmio do Brasil. Na Paddock BR você tem de todas as equipes e pilotos, tem novos modelos, tem moletons, tem polos, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, não perca essa oportunidade, entra aí na descrição. E tem jogos e gift cards na Instant Game, grandes promoções rolando de grandes jogos, entra pelo link na descrição que você economiza uma grana e ajuda o canal. Vamos começar com uma exclusiva do Max Verstappen ao motorsport.com, todas as fontes na descrição pra vocês e Verstappen fala sobre o pior da Red Bull já ter passado. Ele expressou esperança de que o pior da temporada já foi, especialmente após os desafios enfrentados naquele miolo de temporada. Verstappen analisou as dificuldades da Red Bull falando que o carro ficou muito difícil, por exemplo, de pilotar e associou isso a problemas no desenvolvimento aerodinâmico, principalmente relacionado ao assoalho, que tem sido o calcanhar de Aquiles do novo regulamento pra praticamente todas as equipes, né? Todo mundo que atualiza o assoalho tá tendo problema, tanto é que a McLaren não mudou efetivamente seu assoalho, ela só colocou uma outra coisa nova, mas é a mesma base. Verstappen também falou sobre outro problema que já citamos aqui, que é a falta de correlação entre o simulador e o túnel de vento com a pista. Então os testes, as simulações dão um resultado, quando o carro vai pra pista é outro completamente diferente. E isso obviamente impacta muito porque a equipe fica sem saber o que fazer. E aí eles voltaram algumas atualizações, eles fizeram um downgrade no carro pra poder entender o que aconteceu e começaram em Baku um novo ciclo. E esse novo ciclo, de acordo com Verstappen, tá sendo muito positivo. Ele tá falando basicamente que o carro agora ficou melhor e há esperança de que estejam num período de recuperação. Então o pior realmente já foi, já atingiram o fundo do poço, agora é só pra cima. Pelo menos em teoria, né? A gente não sabe se na prática é isso que vai acontecer, porque as coisas mudam muito rápido e um carro que tá instável, como esse carro da Red Bull, pode também apresentar problemas. De qualquer forma, Verstappen realmente teve uma melhora significativa na última prova. E isso tem a ver com configuração e essas novas atualizações que a Red Bull tá buscando corrigir o seu erro lá de trás. Erro esse que, curiosamente, saíram matérias na época falando que o Adrian Newey não estaria de acordo com o direcionamento das atualizações. Ele falou, olha, isso aqui vai dar errado. Os caras continuaram e deu errado. Se é verdade ou não, talvez nunca saberemos, mas fato é que notícias saíram e eu trouxe pra vocês na época de que o Adrian Newey não teria gostado desse rumo, ele não estaria de acordo com o rumo que as atualizações levaram. E aí, em outra matéria, é falado sobre a debandada da Red Bull e pegando algumas falas do Verstappen, que ele pretende ficar o seu contrato até 28 na Red Bull, que ele gostaria muito que os funcionários ficassem, só que aí nós vimos que depois disso pelo menos sete grandes nomes saíram, falamos também sobre isso em vídeo recente aqui no canal, se você não viu, veja, e a Red Bull não contratou ninguém pra esses lugares, pra essas vagas importantes. Então, isso poderia, de forma direta, influenciar nas escolhas do Verstappen e até o Zac Brown entrou na conversa falando o seguinte, que o impacto na Red Bull, na verdade, vai ser de médio pra longo prazo, que só lá pra 26 é que a gente vai começar a sentir na Red Bull o impacto da falta, por exemplo, do Adrian Newey. O carro desse ano já foi feito no ano passado e o do próximo ano já tá muito bem caminhado, a base é basicamente a mesma e tudo mais, então não teria muito por que você sentir esse impacto. É claro que na atualização do carro, como citamos agora, poderia ter um impacto. Então, o Zac Brown fala que sim, o problema da Red Bull provavelmente será de 26 em diante, o que faz sentido. Muitas pessoas grandes saindo e num projeto em que você precisa de tudo novo, novo conceito, você vai precisar de uma logística, talvez a abordagem das corridas seja diferente, porque a gente não sabe como vai estar a ordem de forças, etc. Tudo isso pode impactar diretamente a Red Bull no próximo regulamento. E pode impactar com uma possível saída do Verstappen, que como também já trouxemos aqui inúmeras vezes, o próprio Verstappen já mudou o seu discurso. Antes eram juras de amor pra Red Bull eternamente, agora já falando, não, eu posso ir pra Stalmart sim, eu posso ir pra Mercedes, estamos em conversações, eu vou analisar o que é melhor pra mim, a próxima mudança que tiver na minha carreira vai ser a última, ou seja, ele tá falando ou ele fica até 2028 com a Red Bull, ou então ele muda pra uma equipe, mas não vai ficar mais mudando de equipe, ele muda pra essa tal nova equipe e fica até o final da carreira, pelo menos é o que ele fala hoje, né? Isso depende do carro que ele vai ter pra disputar campeonatos. De qualquer forma, impacto a médio e longo prazo, eu concordo totalmente com o Zac Brown, o Zequinha falando algo bem coerente com a situação da Red Bull. Por último, mas não menos importante, aí nós já temos o Real Multimarco, polêmico como sempre, dando uma entrevista, que você também confere aí na descrição, e a fala dele é assim, muito interessante, porque ele dá uma ideia do que vai acontecer com a Red Bull. Resumindo a história, o Real Multimarco falou basicamente que eles estão sim considerando um jovem piloto pra 2025 e esse será o cenário ideal para o grupo Red Bull. Então pra eles o ideal é ter um jovem piloto ao lado de Max Verstappen no ano que vem, talvez por isso o Leon Lawson já esteja sendo treinado na Vicarb, por isso que ele já vai ter esse tempinho de ter a experiência necessária. Isso aumenta ainda mais os rumores que o Sérgio Pérez pode anunciar a sua aposentadoria no Grande Prêmio do México, que é também um rumor que nós trouxemos aqui recentemente. A fala do Real Multimarco é muito clara, ele deixa assim, muito, muito claro a ideia da Red Bull. Ele elogiou o Yuko Tsunoda, falou que ele tá muito bem, que ele tá rápido, tá consistente, melhorou muito, não tá mais tão nervoso e tudo mais, e ainda falou que a Red Bull está acostumada a fazer aquilo que Mercedes, Mercedes, Haas e também a Williams tem feito com seus jovens pilotos, a Mercedes contratou aí o Antonelli, a Haas, o Berman, o Cola Pinto tá fazendo essas últimas provas pela Williams, e aí o Marco termina falando e no cenário ideal, idealmente nós teremos um piloto júnior como companheiro de equipe do Verstappen no nosso programa. Então tá bem claro que a situação do Sérgio Pérez tá difícil, difícilmente ele mantém esse assento pra Red Bull em 2025 e se mantiver pra 2025 ele não deve ficar até o final do seu contrato em 2026, muito provavelmente não fica. A Red Bull deve chutar o Pérez em 25 ou 26, talvez até mesmo com o Lawson, aí volta pra aquela pergunta que já fiz algumas vezes aqui no canal. Se o Lawson subir pra Vicarb e o Pérez vai querer subir pra Red Bull, será que o Pérez vai querer descer pra Vicarb? Se ele não descer, quem que entra na Vicarb? Vai ser o Ricardo de novo? Eles vão botar o Radiar? Vão botar algum outro piloto? Aí fica essa conversa. O que que tá acontecendo no grupo Red Bull, no programa de pilotos Red Bull? Eles têm pilotos que estão minimamente preparados pra entrar na Fórmula 1? Eles têm confiança nesses pilotos? Eles têm mercado de pilotos? Vale a pena trocar o Pérez agora? O Pérez não tá colocando performance, se ele não tá entregando, logicamente no Campeonato de Construtores você sente o baque. Muita coisa acontecendo, é uma crise gigantesca lá na Red Bull e nós vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos e eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada e claro, entra no nosso canal de cortes que tem muito conteúdo legal lá. Um grande abraço, valeu e falou!